Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje vai ser uma sessão Nostalgia. Quem foi criança, adolescente nas décadas de 1970, 1980 e no iniciozinho dos anos 90 vai se recordar e vai gostar muito, vai ter um prazer muito grande de se relembrar deste presente que eu trouxe para vocês. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí para a gente, comentar e também compartilhar. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. Eu acho que vocês lembram quem era adolescente naquele período de 1970, 75, 79, 80, 82, 87. Vai se lembrar de uma coleção chamada Coleção Vagalume. Pois é, a coleção Vagalume era uma coleção que despertava muita curiosidade na gente. Para quem era criança naquela época, poxa, era formidável. Era uma coleção sensacional, com uma criatividade única. Autores do Quarteto Fantástico, que contribuíram muito para quem tem a faixa etária agora de aproximadamente 45, 50, 55, 60 anos de idade. Porque essa coleção faz parte da formação dessas pessoas que gostavam de ler, que não tinham essa coisa de hoje em dia, smartphone. A criança chega da escola, já quer almoçar e almoça com o celular na mão, quer jogar o videogame. E é confusão do caramba generalizada. E a gente não, na nossa época, além da gente brincar, brincar com botão, brincar com... Claro, tinha o Atari, tinha o What Say, mas a gente gostava de jogar bola, a gente gostava de soltar pipa, ir à praia e também curtir essa coleção Vagalume. Cara, eu me lembro que eu ficava esperando datas especiais para a minha mãe me levar até uma papelaria, era a papelaria do Catete, em frente ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, ou então me levava numa livraria que tinha ali no Largo do Machado, na Galeria Condor, e aproveitava e fazia ali um lanche no ar, comia um quibe, comia um espirra, tomava um Guaraná com menta. Era delicioso. E ficava ali, ansioso, esperando o momento de comprar um outro livro, um novo livro da coleção Vagalume. Era algo espetacular, era esse o mundo que a Rigi vivia. O mundo que proporcionou gostar de literatura hoje em dia, de escrever, ter um bom vocabulário, gostar de redação, ter ideias, debater ideias, não aceitar a opinião dos outros, se não for realmente para ratificar a nossa, ou então para somar com a nossa, e de repente até mudar um ponto de vista, a gente é uma metamorfose ambulante, a gente tem que pensar nisso. Nós somos uma metamorfose ambulante, mas a gente não tem que aceitar tudo que o outro fala. A gente tem que parar, pensar, refletir, ver se realmente aquela ideia pode ser interessante para confirmar aquilo que eu penso, ou simplesmente para me fazer mudar de opinião. Então, eu seria realmente uma metamorfose ambulante. E por que não? Então, a gente, dessa faixa etária, é um ser não alienado, porque a gente sempre estava em contato com essa coleção e outras também, claro. Mas a coleção Vagalume marcou muito a infância, e ela foi lançada pela editora Ática. Eu não sei se vocês sabem, foi em janeiro de 1973. Então, quem nasceu no ano de 1960, no lançamento, na época do lançamento pela Ática, tinha 13 anos de idade, então leu esse livro. Então, quem nasceu nesse período de 1960 para frente, 70 e 80, conviveu muito com a coleção Vagalume. E é interessante parar e pensar que a coleção Vagalume contribuiu muito com a educação dessas crianças e desses adolescentes nessa época. Eu tive professores na minha escola que solicitavam livros da coleção Vagalume para a gente ler. E minha mãe me levava, especificamente quando o professor solicitava o livro, dava o título do livro e mandava a gente comprar para fazer trabalho, ou prova, ou teste, ou trabalho em grupo, ou simplesmente debater o livro, e em datas especiais também, ou datas não tão especiais. E é interessante que eu me lembro que ela me levava na papelaria do catete, eu vou usar a papelaria do catete aqui para falar, nem sei se existe ainda, mas que era o local que a gente mais comprava os livros da coleção Vagalume. Ela me falava para escolher um livro. Aí eu escolhi um livro, sendo obrigatório ou não, ou data especial ou não, eu escolhi um livro. Então, eu ficava lá escolhendo dois, três e tal, e quando eu me decidi, ela falava assim, você só vai escolher um. Aí eu escolhi um livro, mas só que ela via qual era o outro livro que eu fiquei em dúvida, aí ela comprava também sem que eu visse. Chegava em casa, guardava, escondia o livro, para que eu não tivesse acesso, que eu não descobrisse, e falava assim para mim, ó, lê o livro, mas você sabe que se você lê o livro, vai ter que esperar até um mês que vem para poder comprar o outro, hein? E às vezes eu ficava rendendo com a leitura, ou às vezes aquela leitura me prendia tanto, que eu lia de uma vez. E a minha mãe, de repente, dava até o outro livro, no meio do mês corrente. E normalmente ela fazia isso. Às vezes ela não fazia isso, não exatamente para eu não me acostumar. Falar assim, ah, tem um outro livro, então vou ler esse aqui rapidinho, que ela vai me dar o outro livro. Então ela tinha essa sagacidade de não me entregar um segundo livro de forma imediata, e às vezes passava em branco. Ela até guardava o livro lá para não ter esse acesso. E a gente sempre estava tendo contato com essa literatura, uma literatura extremamente de qualidade. Como a gente não celebraria nostalgicamente, e com muita gratidão também pela formação que esses livros trouxeram para a vida da gente, de O Escaraveira do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, que também foi filmado, recentemente, em 2016. Ou então, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, que também escreveu Éramos Seis. Está se lembrando de Éramos Seis? Foi uma novela. Uma novela baseada num livro da coleção Vagalume. Barcos de Papel. Os Barcos de Papel, escrito por José Mavier Ael Monteiro, que recentemente me lembrei, desse livro, quando alguns garotos ficaram presos numa caverna, lá na Indonésia, se eu não me engano, na Indonésia, alguns morreram, outros sobreviveram. E o Barcos de Papel narra também uma história semelhante. Meninos Sem Pátria, do Luiz Puntel, A Turma da Rua 15, de Marçal Aquino, como a gente também não vai se lembrar, de Meninos de Asas, do Homero Homem, ou do maravilhoso O Gigante de Botas, da Ofélia e Narbal Fontes. Mas um autor que eu tenho mais carinho, mais gratidão, e que eu considero o formador do ser também que eu sou, é o Marcos Rey, é o pseudônimo de Edmundo Donato, que nasceu em 1925 e faleceu em 1999. Eu fiquei muito triste quando o Marcos Rey faleceu. Eu li Dinheiro do Céu, eu li Um Cadáver Over Rádio, maravilhoso, sensacional Um Cadáver Over Rádio, um clássico da coleção Vagalume, O Mistério dos Cinco Estrelas, Sozinha no Mundo, O Rápido do Garoto de Ouro e Bem-Vindos ao Rio. Só para citar esses seis aqui, que são do Marcos Rey, porque ele escreveu mais de 40 títulos para a coleção Vagalume. E a coleção Vagalume ainda existe, ela é editada, os anteriores, os livros clássicos que eu citei, e existe uma coleção chamada Coleção Vagalume Júnior. Eu me lembro que comecei a ler a coleção Vagalume, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. E fui até o final da década de 1980, lá para a volta de 1989, 1990 ou 1988, que eu parei de ler a coleção Vagalume por causa da minha faixa etária. Então, o amadurecimento natural meu, naquele período, fez com que eu me afastasse um pouco da coleção Vagalume. Mas, algum tempo atrás, quando eu doei a minha coleção Vagalume para o meu filho, eu relia alguns títulos de forma nostálgica mesmo. Eu aconselho que os pais busquem a coleção Vagalume, deem a coleção Vagalume para os seus filhos, fazer os filhos lerem, sair um pouco do celular, sair um pouco do videogame, ou sair bastante do celular, sair bastante do videogame, do tablet, e dessa vida eletrônica, que realmente não contribui grandiosamente para a intelectualidade das crianças. Fica aqui a sugestão para os pais. E para a editora Ática, reeditar esses livros, mas com as capas clássicas, porque eles alteraram o design. Por exemplo, um cadáver de ouvir rádio tem uma capa clássica. E quando a gente vai à papelaria, ou à livraria, a gente não consegue identificar de uma forma imediata, porque fizeram um design moderno. Eles modernizaram o design da capa. Então, eu acho que a identidade daquela época para os clássicos deveria ser mantida até por uma questão de marketing, porque quando um pai vê a coleção Vagalume exposta numa livraria, e observa ali um livro, O Mistério dos Cinco Estrelas, por exemplo, ou Os Barcos de Papel, visualmente, é chamativo, porque ele vai falar, olha, meu filho, isso aqui eu li quando eu tinha a sua idade, ou ali quando ela é um pouquinho mais velha do que você é agora. Essa aqui é a coleção Vagalume. Então, ele começa a entrar numa atmosfera ali de nostalgia e empolgação, que ele vai querer levar o livro para o seu filho, para a sua filha. Vai querer passar aquele legado que foi destinado pelos nossos pais, pelos pais dele, para os filhos. E qual é o legado que os pais de hoje estão deixando para os seus filhos? Qual é o legado que essas crianças estão recebendo? Então, é importante que os adultos também se conscientizem, porque também é muito fácil falar assim, ah, essas crianças de hoje em dia, será que são essas crianças de hoje em dia? Ou são os pais de hoje em dia que não são iguais aos pais nossos de antigamente? Os nossos pais da década de 1970, os nossos pais da década de 1980. Porque se esses pais estivessem aqui, essas crianças seriam totalmente diferentes e teriam outro comportamento. Mas nós que fomos adolescentes neste período, também temos as nossas responsabilidades. Por quê? Nós somos os pais atuais. Então, por que a gente não trata as crianças como os nossos pais nos trataram? Como os nossos velhos pais? Como os nossos pais? É assim que nós devemos pensar. Como os nossos pais? Falta isso para a geração paterna e materna de hoje em dia. Como os nossos pais? Eu agradeço imensamente, principalmente, a minha mãe. Na década de 1970, quando eu era criança, e na década de 1980, quando eu fui passando pelas fases de criança ainda, pré-adolescência e adolescência. Então, eu atravessei a década de 1980 com muita felicidade e tenho muita nostalgia daquela época. E fica aqui a dica da coleção Vagalume. Pensem nisso! Um grande abraço para vocês! Valeu!